Eu vou trazer só o tweet do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que se manifestou ainda há pouco, enquanto o ministro Flávio Dino falava, sobre as manifestações em Brasília. Ele diz o seguinte, a gente tem a imagem do tweet para você acompanhar conosco. Manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013, 2013 e 2017, fogem a regra. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil. Está aí a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro por meio de rede social.